Quase mil pessoas passaram pelo Centro de Atletismo de Cascavel no fim de semana, né? É que no local foram realizadas mais de 80 provas numa competição nacional. O Brasileiro Sub-16, categoria de entrada nas competições nacionais da Confederação Brasileira de Atletismo, recebeu em Cascavel mais de 480 atletas de 102 clubes e representaram vários estados e o Distrito Federal. A categoria foi a primeira nas competições nacionais da Confederação. Foi um evento sensacional, né? Hoje, Cascavel se transformou na capital nacional do atletismo. Nós estamos falando do universo de mais de mil pessoas num evento de altíssimo nível. Esse que é o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16, Campeonato Brasileiro de Entrada do Atletismo Nacional. Sub-16 é a primeira categoria do atletismo. O atletismo é o esporte mais democrático que existe. Para que vocês tenham ideia, a Confederação Brasileira de Atletismo é a terceira maior do país. Nós só estamos abaixo da Confederação Brasileira de Futebol e da Confederação Brasileira de Vôlei. Com relação à representatividade, como você bem colocou, o atletismo é o esporte que mais leva atletas para os Jogos Olímpicos na delegação que esteve em Tóquio agora. Nós tínhamos 301 atletas no time Brasil, sendo 55 do atletismo. É um dos esportes com mais medalhas olímpicas, são 19 medalhas olímpicas na história. Então, eu tenho certeza que muitos nomes que nós estamos vendo surgir aqui estarão daqui a oito anos já nos Jogos Olímpicos. O evento, inclusive, contou com a presença ilustre de medalhista olímpico. Edson Luciano Ribeiro atualmente é vice-presidente da Confederação Brasileira e carrega no currículo a conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000. Ser um medalhista olímpico foi algo fantástico. Mudou a minha vida completamente. O início no esporte, eu não tive a oportunidade de iniciar aos 16 anos, 14 anos, com muitos desses garotos e garotas que estão aqui. Eu comecei já aos 19 anos e tive a oportunidade de participar de três Olimpíadas e ganhar duas medalhas. Então, isso foi algo que mudou completamente a minha vida. E imagino que isso possa ajudar muito essas crianças, esse momento que eu vivo dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, poder transmitir a esses atletas, passar essa experiência, dizer a eles o tanto que a vida deles pode ser transformada através dessa modalidade. Transformou a minha, transformou a vida de muitos outros medalhistas do atletismo no nosso país e que pode acontecer a mesma coisa com eles. Representando o Cascavel no evento, o jovem Matheus Gama começou recentemente a carreira no atletismo. Com pouco mais de um mês de treinamento, ele já conquistou o quarto lugar na prova 75 metros. Eu sempre fui mais fã do futebol, assim, eu gostava de atletismo, só que eu não sabia onde entrar, assim, e tal. Só que depois do Ábalos, meu professor de futebol, um treinador, ele pediu para mim entrar no atletismo em 2019, só que por causa que eu estava focado no futebol eu não vim, eu vim esse ano agora, que eu participei do Paranaense, aí foi e eu acabei vindo treinar aqui em Cascavel. Minha primeira competição, assim, oficial, assim. Não, igual, eu achei que eu ia, eu achei que eu não ia nem passar para a final, porque é muito, pouco tempo de treino, eu achei que eu não ia conseguir passar. Eu errei um pouco na saída, mas no final eu consegui buscar. Para o entusiasta e técnico cascavelense Vanderlei Vizikovski, a conquista do quarto lugar representa também o bom trabalho desenvolvido pelos profissionais no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, além do dar descoberta e incentivo a novos talentos. Um resultado surpreendente para Cascavel, o estado do Paraná, por ele estar representando o nosso município, nós tivemos aí, descobrimos esse atleta há pouco tempo, faz um mês de treinamento, ele é um atleta aqui da nossa região de Iguatu, e ele vem para Cascavel fazer os treinamentos diariamente, segunda a sexta-feira, e pouco tempo que ele treinou já mostrou um excelente resultado para o nosso município. Por isso a gente viu que ele tem um talento grande e em velocidade, e isso vai mostrar daqui a um ano já, com uma preparação melhor, para a gente ver uma representatividade muito melhor além do que ele fez hoje aqui, por estar um mês só de treinamento. Agora a motivação é muito maior para ele, os treinos são diários, e nós ainda temos um campeonato paranaense nessa categoria sub-16, que acontece o mês que vem, em novembro, e esperamos ter melhores resultados dele, e que ele entre com a melhor marca no ranking nacional. Ainda mais calendário para o atletismo aqui em Cascavel, né? Ainda mais calendário para o atletismo aqui,